O Ministério da Educação definiu em R$ 1.451 o valor do Piso Nacional do Magistério para 2012, um aumento de 22% em relação ao ano passado. O reajuste foi calculado com base no crescimento do valor mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A lei do piso determina que nenhum professor pode receber menos do que o valor determinado por uma jornada de 40 horas semanais.